o pessoal uuuhu peixe bom em pessoal uuuhu peixe bom uuuhuuhuuauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua E aí pessoal bora lá para o primeiro arremesso montamos o equipamento aqui né como vocês acompanharam e escamos vamos arremessar o primeiro arremesso em hoje eu vim pescar aqui mais perto da pedra né eu costumo pescar um pouquinho mais para lá mas tem gente surfando lá pessoal eu vim pescar aqui mais perto da pedra aqui vamos ver que vai sair aqui hoje bom arremesso aí de mais de 100 metros mais ou menos bora vamos arriscar não né já está escado lá arremessar aquela outra lá e aguardar o peixe bater aí né pessoal e até um peixe bonito aí nessa prova outro aqui ó Pronto, pessoal, as duas arremessei aqui Essa aqui eu joguei mais perto da pedra, olha lá Aquela pedra que deu dentro da água lá, mais funda, um pouco Vamos ver qual que vai bater primeiro Olha só, uma esticadinha aqui, parece que tem peixe na linha aí, olha Umas batidas, a linha afrouxou Peixe na linha aí, pessoal, olha Tá pesado, hein Vamos ver que peixe que vai vir aí Olha Chegando aqui já, pessoal, olha Opa, agora melhorou, hein, pessoal Olha, de barbuda bonita, hein Coisa linda, olha Olha, pessoal Que coisa linda, hein Olha aí, pessoal Olha que barbuda bonita, hein Agora melhorou, hein Aí, pessoal, machucou ela Ela é bem fraquinha, ó Vou levar ela pro frito, ó Tá bonita Vou guardar ela Beleza, pessoal Acompanha aí Pescaria vai melhorando, hein Salve, salve, galera Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal, pessoal Estamos aqui hoje na Praia Vermelha do Norte Em Ubatuba, São Paulo Lugar bacana aí, né, pessoal Pra tá fazendo uma pescaria Vários vídeos no canal Né, tem a playlist Praia Vermelha do Norte Já, né Sérgio, vai lá na playlist Já vê lá que tem vários vídeos, pessoal Beleza Já se inscreva Curta, comente aí, pessoal Pra dar aquele apoio Valeu Tamo junto, pessoal Bora lá pescar, pessoal Acompanha o vídeo aí Valeu Ó, pessoal Ó Uhul Peixe bom, hein, pessoal Ó Uhul Peixe bom Peixe bom, pessoal Ó Opa Ó Vem cá Vem cá Tampinha aqui, deixa eu pegar Pra não perder Ó, pessoal Ó Ó, maravilha Vem Que briga bonita Que briga bonita, hein Calma pra gente tirar ele, hein, pessoal Ó Vem 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 Travou lá, pessoal Ó Vem Vem Tá querendo vir, não Vamos forçar muito, não, hein, pessoal Que é grande, viu Vamos tirar ela Ó Que bonito, pessoal Maravilha, hein Vem Vem Já enroscou até na outra linha Ó Ó O arranque já vem chegando, pessoal Aí fica melhor, né Pra gente brigar, ó Não tava saindo nada, hein, pessoal Não tava saindo nada, hein, pessoal Ó, só uns bagrinhos, hein Aqui, pessoal Saindo aqui já, ó Aí, pessoal Aí, pessoal Que bacana A bichinha dessa Deu trabalho, hein, pessoal Ó Cadê o trabalho, hein, ó Cadê o trabalho, hein Vamos virar ela Tomar sempre cuidado, né, pessoal Com o ferrão Olha lá, ó Segurar aqui Fica mais fácil pra gente Liberar ela Aí, pessoal Mais uma raia aí, ó Coisa linda aí Vamos passar água nela Aqui pra mostrar melhor pra vocês Aí, pessoal Que bacana Vamos pôr ela aqui no chão Pra ver melhor, ó Vamos liberar ela aqui, ó Ó Vai vir uma onda aqui, ó Vai levar ela agora Ó Foi embora, pessoal Que bacana, hein Coisa linda A outra tá armada ali, ó Vamos lavar a mão aqui Dois caem E vamos pra água de novo, pessoal Enrolar isso aqui Ver se tem um peixe na linha, aí, pessoal Ó Desvira, ó Uma batida boa, hein, pessoal Que pôr, hein, pessoal Ó Vamos ver o que que é, hein Que deu essa batida bonita aí Opa, ó Fechinho bom Tá brigando aí Vamos ver Ó Já tá aqui perto aqui Vamos ver o que que vai sair aí, pessoal Ó Maravilha, hein Pareceu, ó Que pampo linda, hein, pessoal Galhudo, hein Que coisa linda, pessoal Ó Escapou, hein Tá vendo Tava bem na Tava bem na Beiradinha da boca, hein, pessoal Ó Que maravilha Calma aí O bicho bravo Pra dar aquela batida, né, pessoal Só podia ser um pampinho bonito Desse, né Aí, pessoal Olha que coisa linda, hein Bacana esse pampo, ó Ó Pampo galhudo Olha as nadadeiras dele Bonita, né A coloração, ó Os quatro Risco aqui, né Pampo galhudo Lindo, 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 né, pessoal Vamos liberar ele Bora pra água Ver se sai mais, né Olha lá Sai bonito Vai embora Uh Uh Que bacana, hein, pessoal Pescaria boa, né Bom, pessoal Isso foi mais vídeo do canal Espero que todos tenham gostado, né A pescaria bacana Esse é um peixinho bom, né Pescaria é isso aí, pessoal É curtir a natureza Pegar, divertir, né Isso é o mais importante Beleza, pessoal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu